Fala guerreiros, eu sou a Dias Naara, começando mais um vídeo novo aqui no canal E hoje, mais BitCube Zoológico com vocês No vídeo de hoje, tá pra vir aqui pagar 5 bizus Ultra, Mega, Blaster, Pica da Galáxia Pra vocês que estão indo pra semana 0 agora em 2022, né? Alguns quartéis aí já tá no pré-aquecimento ou aquecimento da semana 0 Já tá mandando sentar, já tá mandando levantar, já tá mandando rodar Alguns quartéis aí já tá botando patroar nos recrutas, né? Mas mesmo assim, esses bizus aqui são válidos pra vocês aí, beleza? Então bora lá sem muita enrolação O primeiro bizu Ultra, Mega, Blaster é Aprenda ou tenha noção de como é que funciona a Ordem Unida Rapaziada, você já chegar sabendo ou tendo noção de como é que funciona a Ordem Unida Vai te livrar a barra demais Mesmo que você vai ficar treinando ali, ensaiando direto, cara Tanto na semana 0 quanto no seu internato todo, vai ter Ordem Unida, beleza? Mas você já chegar sabendo ou tendo noção, facilita demais Pra você que não sabe o que é Ordem Unida, simplesmente, vou dar um exemplo aqui, né? Tá lá tendo uma formatura de 200, 300 pessoas E a tropa tá toda formada lá, beleza? E aí precisa virar a direita Simplesmente não tem como você, por livre e espontânea vontade, simplesmente virar pra direita Não pode isso, beleza? Vai vir lá um corneteiro, vai dar o toque de corneta E aí você vai e vira pra direita, beleza? Então existe uma ordem, existe um comando que é mandado pra tropa E aí é obedecido, beleza? Isso se chama Ordem Unida, cara Você vai pra direita, pra esquerda, vira a volta, beleza? Direita eu vou ver, esquerda eu vou ver, meia volta eu vou ver Se você jogar no YouTube aí, com certeza você acha, cara Meia volta eu vou ver, direita eu vou ver, esquerda eu vou ver Ou até mesmo jogar assim, ó Ordem Unida Militarismo, né? Militar Você vai aprender ou vai ter noção de como é que funciona Então o primeiro bizu é Tenha noção ou aprenda Ordem Unida, beleza? Segundo bizu pra vocês, já tava falando, né? Da corneta, cara Você tem que aprender os toques da corneta, rapaziada Se você procurar no seu aplicativo aí do Google Do Google não, né? Da Play Store ou então do iPhone também Eu acho que você vai achar, beleza? Do Android eu sei que você acha, que eu já procurei aqui Então se você jogar aí, toques de corneta militar Você vai achar aplicativo que tem lá todos os comandos Em corneta, beleza? Então como eu falei, cara Quem já tá na semana zero Quem já tá aí ensaiando pra formatura de incorporação Sabe do que eu tô falando Vai ter lá um corneteiro que vai dar a ordem de Marchar, descansar, sentido Direita eu vou ver, esquerda eu vou ver Meia volta eu vou ver Então é o corneteiro que dá o comando Então você tem que ter noção Tem que ter o ouvido bom aí Pra saber o que ele tá falando E é por isso que acontece muita bizonice em formatura Você já ouviu? Quando o corneteiro já tem vários vídeos aí no YouTube O corneteiro dá um comando lá de voz E aí um vai pra direita, outro vai pra esquerda Outro fica olhando lida Não sabe o que que acontece Por quê? Porque não prestou atenção Não sabe como é o bizu, beleza? Então, segundo bizu Aprenda toques de corneta Tem no YouTube também Se você pesquisar, você vai achar, beleza? Terceiro bizu Aprenda os toques do bumbo É bem simples, beleza? Porém tem gente que não presta atenção Rapaziada Tem um bumbo, né? Um bumbum mesmo, cara Um tambor Bum, bum Aí o cara vai ficar tocando lá E sempre que ele bater Se eu não me engano Sempre que ele bater lá no bumbo Você tem que bater com o pé esquerdo no chão Se alguém souber aí que eu tô errado Ou tá certo Deixa nos comentários aí, beleza? É o pé esquerdo mesmo, eu acho Beleza? Então sempre que ele bater com o bumbo Você tem que bater com o pé esquerdo no chão Pra manter a tropa toda cadenciada Toda igualzinha Toda bonitinha ali, beleza? Então aprenda os toques do bumbo, beleza? Quarto bisu ultra mega blast pra vocês Aprenda as canções do exército, beleza? Existem várias canções Eu já fiz um vídeo aqui no canal Falando pra vocês sobre as canções do exército Mano, existem várias aí, beleza? Então aprenda as canções E o quinto e último bisu Aprenda os hinos, cara Você tem que... Rapaziada, não tem pra onde correr Hinos e canções você tem que aprender Tem vários, cara Hino à bandeira Hino nacional Hino do exército Fibra de herói Canção do expedicionado Mano, tem vários Vários mesmo E não tem pra onde correr Você vai ter que aprender Porque toda a formatura Toda a formatura Próxima semana É aniversário do cachorro do coronel Vai ter uma formatura Comemorando o aniversário do cachorro do coronel E você vai lá cantar Hino à bandeira Fibra de herói Canção do expedicionado Hino nacional Mano, com certeza você vai cantar demais isso aí, beleza? Então esses são os 5 bisuis Recapitulando Horda unida Toque de corneta Toque de bumbo Canções e hinos 5 bisuis Ultra mega blast Pra você chegar na semana zero Já misturado, beleza? Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí pra fortalecer Tamo junto demais Forte abraço Fica com Deus Fui!